Nós somos Suas testemunhas que temos recebido de Seu Espírito. Sua palavra testifica nos últimos dias que surgirá uma apostasia. Apostasia, revolta contra Deus, prática de iniquidade, negação da palavra, abandono da fé, afastar-se da doutrina dos apóstolos e dos profetas. E surgirá uma era da igreja fria, formal e sem poder. É nisso que nós estamos vivendo. Uma igreja que não tinha poder. Tendo aparência de piedade, porém, negando a eficácia dela. Dos tais, afasta-te. Quão perfeito todas estas coisas. Como a palavra de Deus tem sido perfeita. A palavra de Deus é uma testemunha verdadeira. E a palavra de Deus disse Nos últimos dias, viria tempos trabalhosos E os corações dos homens desmaiariam de temor E perplexidades de tempos e angústias entre nações. E viria uma apostasia da igreja E o homem se levantaria E mostrando-se como grandes dignitários E assim por diante E iria o poder se afastar da igreja E teria forma de piedade E negaria o verdadeiro poder de Deus Unir-se à igreja Ele falou da igreja entrar nessa condição Nós somos uma testemunha Que a palavra de Deus está cumprida Eu desafiarei qualquer homem A mostrar-me Qualquer organização em fogo por Deus Cheia do Espírito Santo Com sinais seguindo-as Levante e diga-me de uma Qualquer organização Não há tal coisa Não está nas páginas Isso é correto Elas estão todas sem poder E mortas Captem isto Porém, ele também profetizou Que haveria uma igreja de verdade Naquele dia Um pequeno rebanho Um remanescente Ele disse que haveria E haverá Haverá um povo que conhecerá o seu Deus Disse o profeta Que Fará prodígios nos últimos dias Ele disse que haveria luzes do entardecer no último dia O profeta disse que sim A testemunha verdadeira de Deus disse que sim Haverá luzes do entardecer O que é uma luz do entardecer? A mesma coisa que a luz da manhã O profeta disse Haverá um dia que não seria noite nem dia Um tempo nublado Como está lá fora hoje Apenas suficiente luz Para ver como sair por aí Porém disse No tempo do entardecer Haverá luz O que seria? O que seria? Todos eles estão voltando Indo de volta ao tempo primitivo Haveriam luzes do entardecer No último dia brilhando Ele disse Haveria um profeta que se levantaria nos últimos dias Malaquias 4 Dando sinais dos dias de Ló Assim por dia a dia Também profetizando Para as pessoas Para retornarem Voltem para a fé Dos primeiros pais pentecostais Voltem para o original Voltem para a Bíblia Afastem-se de organização E de denominação Voltem ao princípio Voltem ao Pentecostes original Ao enchimento original do Espírito Santo Ao poder de Deus original A palavra testifica A palavra testifica Que isso acontecerá Haverá luz No tempo do entardecer O caminho para a glória O caminho para a glória Certamente se encontrará No caminho da água Está a luz de hoje Eterrado no precioso nome de Jesus Jovem e velho Arrependam-se de todos os seus pecados O Espírito Santo O Espírito Santo seguramente entrará A luz do entardecer chegaram É fato que Deus e Cristo são um A testemunha de Deus O Espírito Santo O Espírito Santo Ele próprio Vivendo em nós Nunca se afiliaria Em uma organização Não se pode organizar Deus Ele é Deus O que isto fará? Voltará do modo que era no princípio Isto voltará até o princípio De volta ao original De volta ao lugar De onde começou Isto batizará Da mesma maneira Que eles batizaram Isto ensinará O Espírito Santo Da maneira Que se ensinava Ensinarão as pessoas Da mesma maneira Que se ensinava Isto se absterá Das organizações Como eles se absteram Isto terá lugar Para todos Como eles tinham Que vierem Eles serão limpos E santos Como eles foram Eles serão cheios Do Espírito Como eles foram Eles não terão medo Como eles não tinham E as mesmas coisas Que aconteceram com eles Acontecerá com estes Nos últimos dias Nas luzes do entardecer Como foi antes No passado Deus envia essa voz Chama para fora Pobreza Música 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 Legenda Adriana Zanotto